Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, a turma do Ítalo já chegou na festa do Love Fun e encontrou a Missy Pipoquinha logo na entrada. Gente do céu, será que essa festa vai render? E a Camine ficou muito feliz de ter encontrado uma amiga na festa, olha só como foi a reação dela. E a Rai, eu acho que passou vergonha, viu gente? Chegou toda desarrumada, a bichinha tirou até as unhas, porém tinha gente de verde e na hora ela tirou o boné. Imagine, desmontou toda e acabou ficando assim. Confira o vídeo e assiste até o final. Já chegamos na festa e olha aqui, ela está cirurgiada, como é que ela está aqui hoje? Colocou quantas é viena agora? Meu, ela está cirurgiando ontem. Meu Deus do céu. Já achou o bar, não é mulher? Já achou o bar, não é? Obrigado, foi uma brindada. E é isso. Estão perdendo tempo, ó. Estão perdendo tempo, viu? As pessoas estão pedindo o quê? Glória! Bora, chega com os copos. Ei, não vamos beber só Red Bull não, viu? É. Você não é. É o que é, meu? Tem a mão. Juramento do Golhão. Você está bebendo? Está bebendo. Está bebendo? Nem bebendo não está, mulher. Para quem bebe? Eu quero pouco, mas eu quero participar da brincadeira. Ah. Eu juro que eu vou render e eu só vou beber de Golhão. E eu só vou beber de Golhão. Se eu não beber de Golhão, eu não saio mais. Eu não saio mais. Golhão. Golhão. E para render? Um, dois, três e... É, amor. Que tal você não fecha para curtir e para render? E beber Golhão. E beber Golhão. Isso, me guarda na bolsinha. Delícia, não é não? Essa tapioca. Muito boa, não é não? Camila. Eu acho que era de carne, Camila. Gente, um monte de babado, olha. Se apostando dessa mesa da pipoquinha. Estamos aqui, ó. Entre uma mesa de comida e outra mesa de comida. Todos comendo e bebendo muito, né, gente? Né, gente? Né, gente? Eles estão só em colônia. Eu, mas eu tenho gelo agora. Eu e o que eu já tenho. E eles estão com eles. Olha o de breve. E ela escondendo o cabelo de verde. Mulher, pode botar o cabelo para fora. Olha a moça. Está de sorte e verde. E a gente viu, minha gente. Com medo da mulher que ela tem colocado para fora. Por causa da mesa verde. Ninguém estava olhando para mim. Puxa. Agora tem que olhar. A gente só botou para fora porque viu uma roupa verde ali, ó. Camila. Caraca. Obrigado, hein. Mais bebê. Bebida, acabou. Obrigado. Obrigado. Meu Deus, gente, esse encontro era para ter acontecido mais tempo, meu Deus. Meu Deus, gente, esse encontro era para ter acontecido. Amém.